O toque do beat é o rapinha, é esse que No baile, essa novinha se destaca, ela sabe Dona da raba, topinho da cidade O que ela faz com o movimento, a maldade Ela tá me olhando de canto, mordei na boquinha O ataque é rindo com uma botada, botada dos cria Sabe, seduzir, patroa Começa e tira e bota, bota, tira, tira e bota Ela é safadinha, dele delicinha Soca, 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 soca é putaria Ela é safadinha, dele delicinha Soca, 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 soca é putaria Ela só quer, só quer putaria Em esse mar, a praba tá rosadinha No baile, essa novinha se destaca, ela sabe Dona da raba, topinho da cidade O que ela faz com o movimento, a maldade Ela tá me olhando de canto, mordei na boquinha É querendo tomar botada, botada dos cria Cria, cria Sabe seduzir com a tropa Com esse tira e bota, bota, tira, tira e bota Ela é safadinha, dele delicinha Soca, 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 soca é putaria Ela é safadinha, dele delicinha Soca, 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 soca é putaria Ela só é putaria Só que é putaria É pra tocar nos arredores Só que é putaria É o limpo, é a má